Música Fala galera, boa noite, aquele abraço especial pra você que nos acompanha aqui na Rede Mais, o ataque tá na área com muito futebol nesta quarta-feira. Módulo 2 do Campeonato Mineiro, ontem teve jogo, jogo que abriu a nona rodada e o VEC empatou em casa 0x0 contra o Coimbra. No segundo tempo, principalmente, os dois times tiveram chances, nesse lance de cabeça, olha só, o Rafael Fonseca desperdiçou, hein, sozinho na pequena área. Mas as melhores oportunidades foram do VEC. O Diego Petrinho jogou pela esquerda, cortou pro meio, mas na hora de fazer o gol, chutou mal. E no último minuto de jogo, Gabriel Porquinho preferiu a jogada individual, o Marinho tava livre, ele levou, procurou espaço pra bater, mas foi travado. E com esse resultado, o VEC chegou aos 13 pontos, continua firme na luta por uma vaga pro hexagonal final e o Coimbra deixou a zona do rebaixamento. Dava pra ter sido melhor pro VEC, mas o empate não foi de todo ruim, uma vez que no próximo fim de semana, o time de Varginha joga em casa de novo, dessa vez contra o União Lusiense. Ah, e tem mais bola rolando hoje pelo Módulo 2, confira comigo. Daqui a pouquinho, às 7h30, o Democrata recebe o Aimorés de Ubar, no mesmo horário, boa, joga no Melão, em Varginha, contra o Tupi. Que jogo, hein? Às 8h da noite, tem o Beraba e Tupinambás. E às 8h15, fechando essa rodada, o Nacional joga em Muriaé, contra o Betim. Copa do Brasil, o Goiás, quem diria, eliminou o Bragantino em Bragança Paulista e está garantido nas oitavas. Em Bragança Paulista, o Goiás venceu o Bragantino por 1x0, com este gol de Matheus Salles. Como o time paulista havia vencido o jogo de ida por 2x1, a decisão foi para os pênaltis. Tadeu defendeu cinco cobranças e o Goiás levou a melhor. Um sorteio vai definir os confrontos das oitavas de final. O Bragantino tinha a vantagem, venceu em Goiânia, mas o Goiás conseguiu reverter o placar no campo do Bragantino, venceu por 1x0 e, nos pênaltis, o Tadeu brilhou demais. Tadeu que vale a gente sempre comentar. No meu ponto de vista, merece uma chance num time maior do que o Goiás, né? Num time de mais camisa, porque é um excelente goleiro. Agora a CBF vai sortear no dia 7, na semana que vem, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, hoje tem jogo atrasado, tem clássico. Jogo da terceira rodada, esse aí que tá na tela. O Fortaleza recebe o Ceará, os dois times no momento. São os dois últimos colocados, o Fortaleza o Lanterninha e o Ceará o penúltimo colocado. Um clássico que naturalmente movimenta o estado todo, principalmente a capital cearense, mas esse jogo tem todos os ingredientes pra ser um jogão, confirmo, pra você daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem Fortaleza e Ceará. E ainda falando do Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana tem um confronto muito esperado. Porque esse jogo coloca frente a frente, mais uma vez, Galo e Palmeiras. Vem aí o duelo de milhões! O atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, contra o time que conquistou as duas últimas libertadores. Donos das principais taças da última temporada, Atlético e Palmeiras, se encontram pela primeira vez neste ano. E está em jogo a liderança do Brasileirão. Então, iniciamos o ano de 2022 com a direita, né? E como? Campeão paulista, primeiro colocado geral na Libertadores e, de quebra, acumula 14 partidas sem perder. Vamos conseguir essa vitória aí porque vai ser bom pra gente, nossa, vai ser bom. Já o Atlético conquistou dois títulos na temporada, o Mineiro e a Supercopa do Brasil. Mas teve alguns tropeços no Brasileirão e na Libertadores. Estamos, acho que, em segunda, é isso, no Brasileiro? Segunda, então, o time tá muito bem, né? Claro que os resultados não vieram como a gente queria os anteriores, que seriam as vitórias. Mas lembrando que tem sempre um adversário pela frente. A gente sabe que no futebol não tem jogo fácil, né? Não mesmo, Hulk. Por isso, vale redobrar o cuidado com a equipe de Abel Ferreira, que eliminou o alvinegro da Libertadores em 2021, após dois empates. 0x0 em São Paulo E 1x1 em Belo Horizonte E se Hulk é o grande nome do Atlético, no Palmeiras, o cara é o Rafael Veiga. Sempre tietado pela torcida, ele já marcou 18 gols na temporada. Apenas um a menos do que o super-herói do Galo e Cano do Fluminense, os artilheiros do futebol brasileiro, em 2022. Manter o foco, manter a mesma pegada, a mesma humildade, para, se Deus quiser, chegar no final da temporada comemorando o título, isso é mais importante. O jogo a gente espera que seja totalmente equilibrado, não dá para apontar um favorito. No meu modo de entender, no momento, o time do Palmeiras está mais coeso com atuações mais seguras. Mas o elenco do Galo, com o Hulk, o time jogando direitinho, um jogo extremamente equilibrado, que coloca frente a frente dois dos principais. times que vão brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Série B, o Cruzeiro joga só na sexta-feira, fora de casa, contra o Operário. E conhece bem, fez a lição de casa para ficar por dentro do adversário. Já deu para ver que o uruguaio pesolano gosta muito de incentivar. Lembre, onde estão, lembre aonde querem ir, cada um como equipe, aonde queremos chegar como equipe. E estudar as equipes adversárias. Não ser agressivo, não baixar o corpo, muito inteligente, utilizar muito o corpo. E os pontos fortes do Operário, sétimo colocado na Série B, já estão na ponta da língua dos jogadores. O perigo que eles vão dar para nós é bola alta. Eles têm jogadores altos e são fortes nisso. O time de Ponta Grossa tem um dos artilheiros da competição. O atacante Paulo Sérgio, que marcou quatro gols até aqui. Se a equipe dele tem um artilheiro da competição, então nós vamos lá para evitar que eles façam gol em nós. Então o nosso foco é ir lá, fazer de tudo e voltar com os três pontos, que é importante para nós. Mas balançar as redes do Cruzeiro não vai ser uma missão fácil para a equipe paranaense. Já que a Raposa não sofre gols há sete partidas. Estamos fazendo de tudo para continuar essa boa fase. Estamos aproveitando tudo e vamos tentar manter até o final. Sabemos que o campeonato é longo. Nada está a ganhar ainda. Até novembro tudo pode acontecer. Cruzeiro tendo tranquilidade, salário em dia, uma liderança absoluta até o momento. Tem tudo para conquistar mais uma boa vitória fora de casa. E a gente encerra com a Seleção Brasileira. Amanhã cedinho, oito da manhã, tem amistoso da Seleção. E o principal jogador, pelo menos para muitos, eu não acho isso, mas muitos acham o Neymar o principal jogador da Seleção Brasileira e do futebol brasileiro. No momento, nome tem, né gente? Futebol é outra coisa. Mas vamos à notícia. No treino, o Neymar se machucou, hein? Levou um pisão no pé. E o médico da Seleção Brasileira, que também é o médico do galo, o Rodrigo Lasmar, falou sobre a situação do Neymar. O Neymar sofreu um trauma no pé direito, um pisão, na verdade. O inchaço é importante. Ele não conseguiu continuar no treino. E já iniciamos o tratamento. Ele está em observação. Vamos ver como é que ele vai responder aí nas próximas horas. É um tempo curto, mas é um tempo que nós vamos usá-lo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Tá aí. Por hoje é só, gente. Grande abraço para você. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima aqui na nossa Rede Mais. Tchau. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.